Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 namorar? Você está conseguindo conviver com uma pessoa? Você está indo bem? E a tua vida profissional como está? Está mais ou menos? Você está fazendo o que você gosta na vida profissional? A tua vida profissional está indo? E a tua vida social com os teus familiares, como está isso? Eu conheço pessoas que estão travadas em todas as áreas. Impressionante, não? É, parece que tudo está parado. E eu conheço pessoas que sentem que a vida está parada, a pessoa está tentando viver, realizar as coisas e a vida parece que não vai. Você conhece gente assim? E o que será que está por trás disso tudo? O que será que você não está atraindo? Ou qual atitude que você está tendo na sua vida e está fazendo você atrair só problemas, só dificuldades, só situações que paralisam você? Você está livre, solto, solta, ou as coisas parecem que emperram, né? Você começa as coisas e não termina. Eu conheço várias pessoas que começaram regimes e param. Começaram curso de inglês, e param. Começaram com aquele pique num projeto, agora eu vou. Param. Ah, eu vou entrar numa academia, eu vou fazer ginástica e... e param. Será que eu estou falando com você? É, será que eu estou falando com você? Você conhece alguém assim? É interessante que se nós não nos dedicarmos a nossa vida, se nós não ficarmos atentos em nossa vida, se nós ficarmos distraídos, é, distraídos, se nós não estivermos atentos a nós, no que nós estamos fazendo, os nossos pensamentos, o que nós estamos falando, nós acabamos nos complicando. É verdade. E uma das coisas que a gente precisa perceber é que não existe sorte ou azar? É, isso não existe. O que existe é você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. O que existe é você ter aquela insistência no bem, no melhor? Sabe o que diferencia um vencedor de uma pessoa que não tem sucesso? É a insistência que ele tem. É. É a certeza de que ele vai... Nós temos que começar a ter essa insistência, acreditar com muita fé, não desistir. Temos que focar os nossos objetivos e partir para isso. Olha, eu estou dizendo que nós precisamos partir, nós precisamos ter ação. percebe? São aquelas pessoas que não têm ação. As pessoas até começam a ter uma ação, mas elas têm sucesso porque o imediatismo acaba atrapalhando. E muitas vezes a preocupação com divisas acabam atrapalhando. Ou seja, a pessoa não insiste. A pessoa, ela está trabalhando, mas ela não sabe para onde ela vai. Ela não tem um objetivo. E se você não tem um objetivo, qualquer lugar serve. Então nós temos que ter um objetivo na vida. Temos que insistir e focar e focar. É interessante que a nossa vida é recheada de coisas, de acontecimentos. E se você não estiver atento naquilo que você quer, naquilo que você quer, nos seus objetivos, focado, você acaba se distraindo, como nós falamos no início do programa. É. Primeiro, eu conheço várias pessoas que costumam não ter essa ação no bem, focado, com o objetivo certo. As pessoas querem as coisas, mas elas esperam que essas coisas aconteçam. É verdade. E fico esperando naquela expectativa do outro. que, como as pessoas são vencedoras, elas também merecem o vencer na vida. Só que elas não têm ação. Elas só reagem às situações. E quando a gente reagem às situações, nós não agimos. Quando a gente reage, a gente está movimentando instinto, né? Raiva, mágoas, angústias. Nós estamos reagindo de uma forma instintiva. Quando você age focado no teu objetivo, você começa a agir pensando em tudo que você quer, de uma forma tranquila e calma. Ou seja, você sai da expectativa. Você sai desse comodismo, da espera, que aconteça alguma coisa. Você é um vencedor. Então, você faz as coisas acontecerem. Você planta sementes, cuida regando essas sementes com muito trabalho, com pensamentos positivos, sem culpar ninguém, sem criar essa expectativa. Você já percebeu que muitas pessoas, quando você fala com elas, elas entram naquela coisa do devia. Elas acabam sem perceber, se cobrando e cobrando as outras pessoas. Ah, você devia ter feito isso. Você devia me chamar. Você devia me chamar. Você devia me chamar comigo. Você devia me ligar. Esse devia, esse dever, é uma cobrança. Você está constantemente cobrando. Você devia ter me chamar. Você devia ter me chamar a atenção. Ou seja, quando a gente vive no devia, no deveria, você está se cobrando e cobrando as pessoas que trabalham, que vivem com você. Porque a gente diz assim, não, o teu dever era ter me alertado. Por que você não me alertou? Quer dizer, é uma cobrança. Você devia ter chegado mais cedo. Você devia ter me levado com você. Você deveria ter me alertado sobre os perigos. Olha que interessante. E nós cobramos com esse devia, deveria. Nós acabamos nos cobrando e acabamos cobrando as pessoas. E quando você entra nesse devia e no deveria, você esquece de você e acaba cobrando das pessoas. Pois é, quando você conversa com as pessoas, você diz assim, e aí, como estará as coisas? A pessoa diz, eu estou tentando. O que é isso? Tentando. Ah, eu estou tentando. Quem diz, eu estou tentando, é que não tem certeza. Não tem fé. Não tem comprometimento. Não está indo atrás. Ela está tentando. Bem, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, anote o meu site. É o www.transformacãointerior.com.br www.transformacãointerior.com.br Fica aí. Nós voltamos já já. Tá bom? Vamos lá. Olá, estamos aqui no programa Transformação Interior. Estamos muito felizes de estar aqui com você. É, ficamos muito, muito contentes, de verdade, de você acompanhar o programa Transformação Interior. O nosso intuito é passar um pouco para você alguma coisa, para você refletir na sua vida. Estamos hoje falando, né, do sucesso na vida. E se nós não ficarmos atentos, alertas, nós começamos a ter atitude, falar algumas coisas que a gente nem percebe, que é uma cobrança. Então, nós estamos falando agora há pouco, né, que as pessoas ficam, olha, você deveria. Ou as pessoas naquele diálogo interior ficam assim, eu deveria. Ou você poderia. Então, toda vez que você está no deveria, no poderia, você está cobrando, fazendo uma cobrança. Você está olhando fora, e quando você se cobra, eu devia, eu poderia, você está lamentando uma coisa que aconteceu e você não fez. Então, a atitude no melhor, no bem, é muito importante. Nós temos que sair do deveria, dessa coisa de cobrar. Nós temos que começar a fazer. Por isso, é muito importante você ficar atento, alerta naquilo que você quer, nos seus objetivos. O nosso diálogo interior é fundamental. Esse diálogo interior, eu conheço pessoas que estão passando por dificuldades, aliás, hoje, muita gente está passando por dificuldades. Nós estamos passando por uma economia, uma situação difícil. Só que você não pode focar na falta, né? Você não pode focar no problema, e sim na solução do problema. Eu conheço pessoas que ficam só focando a sua situação na falta, que está faltando, estou preocupada, estou preocupado, está faltando. Quando você, você está disperso, você não está atento, você não está atenta, e você foca na falta, vai faltar. Quando o seu diálogo interior, você fica só olhando o lado negativo, você não olha o lado positivo, o que vai acontecer? Esse lado negativo vai vir cada vez mais para você. Eu conheço pessoas que dizem assim, é, desgraça não vem sozinha, sempre vem acompanhada, né? Mas por quê? Porque a pessoa que está vivendo um problema, ela foca tanto no problema, ela não foca na solução. Ela fica focada no problema. E por ela ficar focada no problema, ela atrai mais o quê? Mais problema. Então, você que está passando uma situação financeira difícil, não adianta você ficar focando na falta. Mas se não, eu vou pensar em quê? Você vai pensar na solução deste problema. É, nós temos que pensar na solução, não no problema. Né? É a mesma coisa. O erro. Bezerra de Menezes falava assim, nós não temos que focar, né, em quem errou. Nós temos que verificar o erro, né, aprender com ele e seguir em frente. Eu conheço muitas pessoas que ficam presas nas coisas negativas. Eu conheço muitas pessoas que ficam presas nos erros, que ficam presas nas mágoas, nos ressentimentos, que não interagem, ou seja, não soltam. Eu pergunto para você, você tem que despertar e estar atento para que você não segure a maldade, para que você, né, tenha uma atitude, uma ação positiva em todas as situações. Nós não podemos ficar presos, né, e focados em problema, na cobrança do outro, na expectativa do outro. Não. Nós temos que ficar atentos em nós. E que nós, como vencedores que somos, atentos nos nossos objetivos, trabalhando focado, nós vamos chegar lá. Porque as pessoas que não são assim, minha gente, são as pessoas que não amam. E deixa eu te dizer uma coisa. Toda a solução dos nossos problemas está no amor. Quando você está olhando o lado positivo, o lado bom, Deus está transitando em você. Eu pergunto para você, você está com bom humor ou você está de mal com a vida? Ter um bom humor é transitar no bem, é deixar com que Deus transite em você. Você está com uma cara amarrada? É? Você está chateada com alguma coisa? Chateado? Ah, hoje eu não estou bem. E você acha que esse não estar bem vai resolver a sua situação? Vai pagar as suas dívidas? Essa cara feia de chuchu, cru, vai pagar a sua dívida? É? Esse amargor que... Olha no espelho. Essa cara feia, esse amargor. Isso vai resolver algum problema ou vai dificultar a sua vida? Vai te dar pé de galinha. É verdade. O teu fígado vai ficar amargo. E teu estômago então? Meu Deus! Ah, porque ele não fez o que eu queria. Ela não fez o que eu queria. Porque você não sabe se não ia. Esse feriado foi uma droga. Eu estava tão bem, sabe? E a pessoa... Mas você ficou descontrolada? Descontrolado? Porque a pessoa não fez o que você queria. Falou... Você é mimado. É mimado. Então você falou, eu não brinco mais. Mimado. Mimada. Que coisa feia. Olha! E você quer ter sucesso com essa cara feia? Esse amargor todo? É? Você vai querer ter sucesso? Não vai ter sucesso. Não. Você vai ter problema. Vai se intoxicar. A tua cabeça vai ficar assim. O coração parece que vai estar na cabeça. Você vai ficar com peso nas costas? Ai, meu Deus! Não veja? Segunda-feira? Ai, que segunda-feira! Não é a segunda-feira, não. É você que não está atento a você. Quando a gente tem um bom humor, Deus está transitando em você. Que tal você deixar Deus transitar em você? Que tal você deixar Deus transitar em você? Olhar as coisas boas. É, saber que nós tivemos alguns momentos ruins, mas isso passou. É verdade. Você tem que entender, deixa Deus transitar em você, que as coisas negativas, elas passam. Só as coisas boas é que ficam. Você precisa compreender que você precisa deixar Deus transitar em você. Que você precisa desculpar, você precisa perdoar, você precisa ter atitudes no bem, você precisa focar as coisas boas, deixa Deus transitar em você. É, sorria mais, fique de bem. Ah, pelo menos se eu ficar de bico, ele vai ver que eu não gostei. Não, não é. Se você ficar de bico, você vai ser uma companhia chata, é, mimada, é, não fez o que eu quero, não fez, eu também não gosto de você. Não é assim, o diálogo é gostoso, é bem-vindo. Você sabia? Deixa Deus transitar em você. Diz assim, quer saber, deixa eu te falar uma coisa, eu adoro você. Deixa eu te falar uma coisa, eu amo muito você. Isso é gostoso, isso é bom. Você sabia que você é muito importante para mim? Olha Deus transitando em você. É verdade. Que tal, se você não consegue, se você está de birra, parece que tem um nó, faz uma prece. Deixa Deus transitar em você. E você vai ter a grata surpresa de, atenta, que você vai ficar, de ver a sua vida andar. É verdade. A tua vida vai começar a andar. E quando você sentir a tua vida presa, você vai dizer assim, não, Deus precisa transitar em mim. E para ele transitar em mim, eu vou ter que ficar no bem. Eu vou ter que ficar bem-humorada, eu vou ter que sorrir mais, eu vou ter que olhar o lado bom das coisas, das situações. Eu vou rir um pouco de mim, sabe? É. Eu vou dar um pouco de risada de mim? É, eu não vou, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais criticar os outros. Eu vou deixar os outros serem o que eles querem ser. Né? Eu vou parar de cobrar. Devia, poderia. Ah, eu vou parar de cobrar. Não vou cobrar mais. Não. Eu também não vou me cobrar, porque eu dou o que eu posso dar. Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar Deus transitar em mim. Aí eu vou ficar um pouco mais tranquilo, mais tranquila, mais sereno, mais serena e vou cultivar o bem em mim. E eu vou começar a perceber com o tempo, se eu deixar o bem transitar em mim, ou seja, se eu deixar Deus transitar em mim, eu vou atrair coisas boas. É, eu vou começar a atrair coisas boas pela lei de ação e reação. Eu vou conseguir despertar. Quer dizer que o despertar, eu preciso despertar para o amor. Eu preciso deixar que Deus transite em mim, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas atitudes. Você vai deixar Deus transitar em você? Ah, faz isso, vai. Se você quiser me conhecer um pouquinho, anota aí. www.transformacãointerior.com.br www.transformacãointerior.com.br Eu vou deixar Deus transitar em mim mais vezes, tá bom? Até lá. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri